Boate Kiss. Fique por dentro de tudo que aconteceu naquela madrugada de horror. Às 23 horas do dia 26 de janeiro de 2013, na cidade universitária de Santa Maria, uma boate por nome de Kiss, localizada no centro histórico da cidade, abre suas portas ao público. A cidade universitária de Santa Maria possuía em torno de 260 habitantes e ela se encontra a 290 quilômetros a oeste de Porto Alegre. Na noite do dia 26, estava tudo organizado para a festa dos aglomerados, que nada mais era do que um conjunto de palavras como aglomerados e a faculdade de agronomia e outras da Universidade Federal de Santa Maria, que por sua vez é a maior universidade do estado do Rio Grande do Sul. Universidade S, que comporta 25 mil estudantes. Um dos eventos musicais contratados para a festa era a banda gurizada Fandangueira, um grupo musical regional brasileiro. E foi por volta, das duas horas da madrugada, no domingo do dia 27 de janeiro, que as coisas aconteceram. A boate estava totalmente cheia. E quando já estava rolando o evento, um dos integrantes da banda gurizada Fandangueira disparou um artefato pirotécnico, atingindo a parte do teto do prédio que pegou fogo. O incêndio se alastrou rapidamente, causando a perca da vida de 242 pessoas e deixando mais de 600 pessoas feridas. Estima-se que no momento da tragédia havia entre 1.000 a 1.500 pessoas na boate. O programa de TV especial chamado Tragédia em Santa Maria, transmitido pela Discovery Channel em 27 de abril de 2013, estabelece que estariam 1.061 pessoas na boate. Enquanto a capacidade máxima estabelecida pelos bombeiros era de 691 pessoas. Além disso, era época de férias na universidade e não havia muitas discotecas abertas no fim de semana. Mas a boate quis abrir naquela noite, já que era uma das casas noturnas, na moda, entre os estudantes de Santa Maria. Foi por volta das 3h15 da madrugada que aconteceu o disparo do material pirotécnico. O artefato de uns 7 centímetros de altura, chamado comercialmente de Sputnik, foi projetado para ser usado em locais externos. E o fogo proveniente do artefato pirotécnico atinge a espuma de poliuretano. E com isso, a estrutura instalada no teto do palco para atenuar o som é incendiada rapidamente. As pessoas passaram a presenciar o incêndio na pista de dança, assim como os integrantes da banda, e dirigiram-se para a porta principal. No entanto, eles foram retidos por dois seguranças por conta das comandas. Como eles começaram a perceber que as coisas estavam fora do normal, eles liberaram a saída por conta dos gritos. Sobreviventes relataram que, em dois ou três minutos, a boate já estava cheia de fumaça. Nos primeiros minutos, perde-se a energia elétrica e tudo fica às escuras. E a boate não tinha placas luminosas nem luzes de emergência para sinalização. Foi uma verdadeira tragédia.